E aí, rapaziada, beleza? É, hoje eu tô aqui no Minecraft Mobile, primeira vez no Minecraft do celular E... Ah, mano, eu não vou vestir ele não, véi Ô, mó preguiça de fazer... Oxi, giro Mó preguiça de fazer um boneco, véi Ah, mano, eu vou jogar de Steve mesmo, não quero nem saber É a primeira vez que eu tô jogando Minecraft Mobile Bom, vamos lá, eu não sei se tem alguma diferença, tá ligado? Do Minecraft... Oh my god Oh my god Pera, eu preciso controlar... Mano, eu tô no PC, velho Eu tô no PC, mas eu tô tendo que usar como se tivesse no celular Ah, o pulo é automático Como é que tira isso, meu Deus? Mano, eu não sei, véi Eu não sei o que eu tô fazendo Eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo O que que é aquilo? O que que é isso? O que que é isso aqui, rapaziada? Isso aqui não existe O que é isso? Inconsistências Minecraftianas O que é isso? Ai, ai Pra cima e pra baixo vai bastante Isso daqui é o que? É uma árvore quebrada? É uma árvore que caiu? Ô, bosta Não posso mexer a mira Mano, é assim que a galera joga no mobile, véi? Não, não É assim que a galera joga no... Puta merda Cadê meus corações? Ah, tá lá em cima, véi Que isso? Meu Deus, a mesa de trabalho Que confuso Calma 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 Como é que põe o bloco? Beleza Beleza, não, tá tranquilo Então, eu tô com a ideia de jogar também minigame, tá bom? Pra quem aí já tá Nossa, mas o SoulFake só vai jogar Minecraft Ele não vai jogar minigame? Cadê o SoulFake PVP que eu conheço? Meu Deus, ele mudou muito nesses últimos anos, galerinha Mas, mano Vai ser impossível, velho Olha isso É como se eu tivesse tendo que apertar na tela, tá ligado? Só que com o mouse, isso fica horrível Fazendo inventário, ganha uma conquista Legal Apanhando madeira Eu não apanhei? Oxi Tá doido? Mano, what the fuck, véi? No Minecraft de mobile tem árvore caída no chão, véi Isso daqui não fui eu que coloquei, eu juro Parece muito que fui eu, véi Mas não foi, eu juro Que bagulho estranho, chapa Que bagulho estranho A sensibilidade tá toda alta também Mano, mano Que complicado, véi Por que que eu resolvi fazer isso, véi? É a mesma coisa que jogar Minecraft Bad Rock É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa É praticamente a mesma coisa Peraí, cadê meu inventário? Ah, tá aqui É isso daqui meu inventário? Mano, cadê meu inventário, véi? Isso daqui é meu inventário? Não é possível Mano, eu tô ficando preocupado, família Eu acho que eu perdi meu inventário Tá, vamos, vamos Eu sei jogar isso daqui, né? Isso daqui é tranquilo pra mim Isso daqui é... É sexta-feira à noite Eu sozinho em casa Ai Ai Jogando Minecraft Tá, beleza Mano, é tranquilão, véi É só o craft que é meio estranho, tá ligado? Na hora de craftar Você tem que dar uma pensada a mais Aí, ó Nos trinques Opa Só uma leve mirada Beleza, agora vamos pegar aqui Vamos pegar... Vamos pegar aqui Calma Meu Deus, véi Meu Deus A sensibilidade tá muito alta, mano O problema é que eu tenho que segurar na tela Enquanto eu bato Opa, opa Mas é muito complicado, véi Caramba Parabéns pra quem joga, viu? Ah, não Mas isso daqui também é sacanagem, né? Ó, eu posso clicar aqui na crafting table Ó lá Eu nem tô na frente dela, véi Isso daqui é hack, rapaziada Dá pra usar a crafting table Bater nos bichos do lado Que eu tô ligado também Meu Deus Esse item é novo Pronto WTF Eu tô girando o meu scroll do meu mouse, véi Olha o que o scroll do meu mouse faz Vocês já vomitaram aí, galera do vídeo? Tá, eu acho que aqui é meu inventário Hora de minerar Fala a boca, véi Esse jogo, véi Aprimorando Meu Deus, véi Que chato, Minecraft Eu sei o que eu tô fazendo, véi Beleza Vamos fazer aqui Um machado Tá, eu tenho um machado e uma picareta já, véi Não tem Não tem mais nada que eu possa querer Meu único objetivo é encontrar diamante E aí Acabou Não vou aguentar muito mais do que isso também Pô, seria muito louco se eu encontrasse diamante aqui nessa caverna, tá ligado? Tá, eu acho que tem que clicar em cima primeiro e depois arrastar É, eu acho que é isso Ah Eu não consigo Eu não consigo pôr meia tocha Eu não consigo pôr meia tocha na outra mão, véi Eu não consigo pôr meia tocha na outra mão, véi Calma, aqui é só fazer um Tô bem Calma, tô bem ainda Ai, meu Deus Ai, tem um bicho aqui Ah 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 Easy Nem tremi Nem tremi, filho O bagulho aqui é louco Mano, tá muito ruim E escuro E horrível E cocô Beleza Aqui, se tudo der certo Tem mais de três ferros Tá ótimo Tá ótimo Eu vou precisar desse ferro pra Ah Não, 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 não Matei, 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 matei Mano, meu único objetivo Ah, velho Sério mesmo? Sério? Sério que você vai querer vir? Ô, irmão Largou meu jogo, vocês viram? Mano, tá muito bugado, véi Minecraft, véi Arruma isso daí Mano, não Mano, é sério que eu vou ter que Eu tenho que ficar arrastando, assim, o mouse Pra virar a mira Eu não consigo virar igual uma pessoa normal Mano, é sério Você tá me dando um negócio isso no coração Oi Tá, beleza Vamos continuar aqui Nada aconteceu Nada aconteceu Não tinha esqueleto algum por aqui, galera Tentei encontrar, mas Não achei Vamos lá, vamos lá Tem uma slime ali, véi Não é tipo mega raro, não? Eu só vou precisar de um carvão Pra fazer meu ferro depois, tá ligado? Então eu posso gastar todo o resto do carvão Em tocha E eu já tô com fome Eu realmente não ligo Vou ter que... Meu objetivo é pegar diamante Trava meu jogo Mano, travou na hora que aranha apareceu, velho Que susto Ai, que PC bom Eu tô emulando um celular no meu PC E meu PC não tá aguentando Meu PC não consegue nem... Puta Ah, mano Que filha da puta, cara Não, 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 não Tem mais creeper atrás de mim Não, 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 não Ai Tava com pulo automático, mano Eu não quis pular ali, eu juro Caralho, véi Quanto creeper, mano 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 Mano, 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 mano Calma, 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 rapaziada Não perdi meu ferro Não perdi meu ferro É o que importa E nem minha madeira Beleza Aqui Eu acho que dá pra eu passar lá pro outro lado Perdi minha picareta, véi Vou ter que... Vou ter que... Olha minhas tochas ali Olha minhas tochas Ai, meu Deus Uma lava Eu não tenho comida, véi Eu não tenho comida, véi Eu não tenho comida, véi Ai, meu Deus Sai, sai, sai Por favor, por favor Vamos fazer uma picareta Aqui Aqui Blau Picareta de ferro, moleque Agora eu já vou poder pegar o diamante, né Que eu poderia só encontrar também, né Eu já ia... Eu já ia tá valendo Porque o desafio é encontrar diamante Assunto quente Meu Deus Quanta conquista, véi Os caras gostam de dar conquista Eu fiz três, pá Puta que pariu Segurei o shift, mano Nossa, véi Quem que faz três pá, velho Nem precisa disso, mano Quem que gasta três pá, velho Não sou o Vinícius 13 Eu não vou limpar um deserto, mano Só quero encontrar um diamante Ó, encontrei o outro lado da caverna Ai, tem um bicho Pelo amor de Deus Sai de perto de mim Sai de perto de mim Sai de perto de mim Valeu, mãe Ai, cria Calma, cria 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 Calma, cria Calma, cria Mano, que mentira Ué, não dá pra apert... Mano, não dá pra apertar F3, véi Não dá pra saber qual coordenada que eu tô Carai, que agonia Como é que vocês sabem a coordenada de vocês? Galerinha do mobile Galerinha do... Ai, meu Deus Uma bruxa Ah, mano Você é muito desgraçada Você é muito lixo Você é horrível, sua bruxa Ah, véi Pior que agora eu vou ficar com meio coração, cara Que ódio, véi Que sério Na moral, véi Mano, eu suspeito que no mobile não exista diamante Eu tô começando a suspeitar disso, hein Alô, tiraram? Tiraram enquanto eu jogava? Acho que tiraram enquanto eu jogava ainda, mano Esse cara não presta mesmo, né, galera Ah, mano Tem um mini zumbi, véi Meu Deus Eu tô com meio coração, véi Eu tô com meio coração, mano Eu tô com espirros Ah, é um zumbi Ali tem esqueleto Já era É, galera Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Eu não tenho bloco Eu não tenho bloco Eu não tenho bloco De fácil acesso Deu ruim Deu ruim Deu ruim Porra Caralho Cara, mano É, sério Eu vou ter um negócio nessa versão aqui, véi Eu vou ter um negocinho É impossível Sério Minecraft Mobile é horrível, véi Eu não consigo mexer estando no computador, tá ligado? Eu preciso usar meu mouse pra me movimentar Sério É muito ruim, véi Que isso? Encontrei, rapaziada Caramba, véi Caramba, véi Totalmente natural e real Tchau